Fala aí galera, hoje eu vou trazer a segunda parte do vídeo como tirar música de ouvido Mas antes de começar esse vídeo galera, eu vou estar deixando na descrição desse vídeo o link do primeiro vídeo de como tirar música de ouvido E vou estar deixando aqui em cima também, certo? Bom galera, é bom dar uma olhadinha no primeiro vídeo, quem não assistiu ainda, certo? Porque vai ficar mais fácil de entender esse segundo vídeo Esse vídeo aqui vai depender muito do primeiro, certo? Então é bom, quem não assistiu ainda, dar uma olhadinha No primeiro vídeo aprendemos como montar o campo harmônico maior A encontrar as notas do campo harmônico e como transportar o tom da música, certo? Bom galera, eu acabei adaptando essa tabela aqui pra ficar mais fácil de entender Nessa tabela vamos ter os dois campos harmônicos, certo? O maior e o menor Desse lado vai ficar o campo harmônico maior E desse outro lado vai ficar o campo harmônico menor Com essa tabela não vai ser preciso você ficar com duas folhas Uma com o campo harmônico menor e outra com o campo harmônico maior E também dessa forma aqui, aprendendo o campo harmônico maior Você já vai aprender o campo harmônico menor junto, certo? Ou ao contrário, você aprendendo o campo harmônico menor Você já vai aprender o campo harmônico maior também Então galera, desse lado nós temos o campo harmônico maior, certo? Eu coloquei indicando aqui, o campo harmônico maior vai começar nessa coluna E finaliza nessa, certo? Tá indicando aqui, campo harmônico maior Inicia nessa Finaliza nessa E o campo harmônico menor vai começar nessa coluna E finalizar nessa, certo? Então aqui o campo harmônico maior nós temos de dó até o dó com sétima E o campo harmônico menor nós temos de lá menor até sol maior, certo? Pra montarmos o campo harmônico menor Nós vamos transportar essas duas notas aqui, certo? O sexto e sétimo grau pra cá Pra frente do campo harmônico maior, certo? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto grau, sétimo grau Então o sexto grau nós vamos jogar ele pra cá, certo? Pra primeira tabela Aí ele vai passar a ser a tônica A tônica do campo harmônico, certo? Então aqui nós temos o campo harmônico de lá menor E o sétimo grau vai vir pra essa posição aqui, pra essa coluna, certo? Então aqui nós temos dentro do campo harmônico de dó maior Nós vamos ter o campo harmônico de lá menor, certo? Ou seja, o campo harmônico de lá menor Vai ter as mesmas notas do campo harmônico de dó maior, certo? Aprendendo o campo harmônico de dó maior Automaticamente vamos aprender o campo harmônico de lá menor Certo? Mais um exemplo No campo harmônico de dó maior Vamos encontrar o campo harmônico de si menor, certo? Vamos iniciar do sexto grau Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto grau Então vamos transportar aqui Então vamos transportar aqui o si menor Pra essa primeira coluna, certo? Si menor E o sétimo grau Dó sustenido diminuta Certo? Então daqui Da primeira coluna Até o lá Que tá indicando aqui Nós temos o campo harmônico de si menor Vai ser a mesma coisa Aprendemos o campo harmônico de ré maior Automaticamente aprendemos o campo harmônico de si menor Bom galera Eu acabei tirando essa cifra aqui da internet Pra gente tomar como exemplo, certo? Essa cifra nos fala que o tom O tom do louvor tá em ré maior Mas ele inicia em si menor Certo? Então até agora tá batendo, né? O tom ré maior Inicia em si Ré maior temos o si menor Certo? Então galera É por isso que às vezes perguntamos o tom O tom é ré maior O tom é ré maior Mas quando vamos ver Estamos tocando em si menor Certo? Ou o tom é dó maior Mas quando vamos ver Estamos tocando em lá menor Certo? Porque na verdade Estamos tocando no campo harmônico maior Certo? No campo harmônico de ré maior Por exemplo Mas estamos vendo o campo harmônico De outra forma Com outra perspectiva Certo? Iniciamos o campo harmônico Pelo sexto grau Vamos ter como tônica O si menor Não vai ser mais o ré maior Certo? Então galera Seguindo aqui o campo harmônico Nossa tabela Na cifra tá dizendo Que o tom é ré maior Então vamos procurar O restante das notas No tom de ré maior Certo? Então o campo harmônico de ré maior Nós temos as notas Mi menor Fá sustenido menor Sol Lá Si menor E o dó Sustenido diminuta Esse dó Sustenido diminuta Essa segunda tabela aqui Certo? Vamos fazer como foi feito No primeiro vídeo Por enquanto Vamos deixar ela um pouco esquecida Um pouco de canto Certo? Vou fazer outro vídeo Ensinando como encaixar melhor Essas notas Então galera Nós sabemos que o tom É ré maior Certo? E a primeira nota aqui Que pede Vai ser a nota de si menor Então nós temos o si menor Aqui no campo harmônico De dó maior De ré maior Certo? Os planos que foram embora Sol maior Pediu agora Nós temos o sol maior Aqui Certo? O sonho que se perdeu Si menor Voltamos pra Primeira coluna Certo? O que era festa E agora Sol maior É luto No que já morreu Mi menor Então O que fazer Sem a cifra? O que fazer Pra encontrar As notas De um louvor Usando esse campo harmônico? Vamos tirar Esse louvor Em si menor Certo? Sabemos que o tom É si menor Queremos tirar ele Em si menor E vamos procurar Na sequência Aqui Certo? Vamos tentar o ré Tentar o mi O fá sustenido menor Certo? Vamos deixar de canto Por enquanto Essa segunda tabela Essa segunda coluna O sol O dó Sustenido diminuta Certo? Então sabemos Que o tom é si Queremos tocar ele Em si menor E vamos tentar Encontrar as notas Certo? Como aqui Tá na sequência O ré Vamos tentar o ré A gente viu aí Que não bateu Certo? A nota não encaixou Ficou totalmente fora A gente sente aí Que tá pedindo Mais uma nota A gente sente Tá pedindo Uma segunda nota Certo? Então como o ré Não deu certo Vamos tentar o mi Agora Os planos que foram embora É Mas você viu aí Que ficou fora também Ficou mais próximo Do que o ré Mas ainda não é Essa nota Certo? Os planos que foram Embora Fica fora Vamos tentar o fá Sustenido menor Ficou totalmente fora Dessas três aqui A mais próxima Foi o mi menor Mas ainda não é Essa nota Vamos tentar o sol Agora A gente viu aí Que o sol bateu Certo? Os planos que foram Embora Então encontramos A segunda nota Que o louvor Tá pedindo Vai ser o sol Maior Mas por que Que dessas três notas Que tentamos O ré O mi menor E o fá Sustenido menor O mi menor Foi a quem Ficou mais próxima Isso galera É o que acontece Bastante Quando estamos Treinando o nosso ouvido Quando estamos Se acostumando No início Aprendendo a Pegar de ouvido Certo? A nota que encontramos A nota certa A segunda nota É a nota de sol Essa nota sol Ela é formada Por Esse acorde de sol Ele é formado Por três notas Certo? A nota de sol Si E ré Certo? O acorde Que se aproximou Mais das três Que a gente olhou Foi o acorde De mi menor E o acorde De mi menor Ele é formado Por essas três notas Mi Sol E si Então a gente vê Aqui galera Que Esse mi menor Ele compartilha Duas notas Do acorde de sol Duas notas Que o acorde De sol Usa Sol E si O mi menor Também usa Certo? Sol maior E mi menor Então por isso Que acaba confundindo O nosso ouvido A nota de mi menor E a nota de sol Maior O nosso ouvido Acaba confundindo Essas notas Certo? E também temos O si menor O si menor Também compartilha Usa as minhas notas Do sol Certo? Nós temos aqui O si O si menor É formado Por si Pelo ré E pelo fá Sustenido E para formarmos O acorde de sol Usamos a nota De si E ré Se tiramos essa E colocamos O fá Sustenido Temos o si menor Certo? Então essas notas Acabam parecendo Um pouco Uma com a outra E isso faz Nosso ouvido Confundir um pouco Por isso Nós às vezes Pensamos que estamos Tocando a nota Certa Mas na verdade Não é a nota certa Então a nota está errada Então galera Prestar bastante atenção Nesses acordes Que compartilham As mesmas notas E seguir a tabela Certo? Tentar as notas Que estão na tabela Então galera Esse louvor Restitui No início Usamos só as notas De si menor Sol maior E mi menor Certo? São os três acordes Que compartilham As mesmas notas Duas das mesmas notas Certo? Então provavelmente Já que o início dele É só essas três notas Si menor Sol E mi menor Provavelmente Se a gente continuar Com a mesma nota A gente não sinta Tanta diferença Certo? Vamos continuar Segurando a mesma nota A nota de si menor Então a gente vê aí Que não sai tão fora Assim né Pra quem Pra você que tá iniciando Agora Você não vê E não sente tanto Pedindo a mudança de nota Certo? Os planos que foram embora O sonho que se perdeu Com a mudança de nota Os planos que foram embora O sonho que se perdeu Então galera Tem esse detalhezinho aí Quando a gente tá aprendendo A pegar de ouvido Certo? Então vamos fazer A mesma coisa Em toda a tabela Certo? Vamos transportar O sexto e sétimo grau Pra essa primeira coluna Aqui A primeira e segunda coluna Então pra encontrarmos O campo harmônico De lá menor Vai ser no campo harmônico De dó maior Vamos transportar O sexto e sétimo Lá E o si Pra encontrarmos O campo harmônico De si menor Vamos transportar Sexto e sétimo Pra encontrarmos O campo harmônico De dó menor Vamos encontrar ele Em resto chenil Pois o sexto grau O resto chenil Vai ser o dó menor Certo? Então vamos transportar O dó menor Pra cá E o ré diminuta Certo? Então temos aqui O campo harmônico O campo harmônico De dó menor Certo? E preencher toda a tabela Certo galera? Eu não vou preencher aqui Pra não alongar mais o vídeo Mas eu vou estar deixando Ele completo No finalzinho Pra vocês tirarem suas dúvidas Certo? Bom galera Quando estamos tocando No campo harmônico Menor Outra coisa Que acontece bastante É a mudança De acorde menor Pra o acorde maior Certo? Isso vai acontecer Bastante Em corinhos E no da harpa Da harpa cristã Esse tempo que eu já venho tocando O que eu percebi É que a nota que vai mudar mais De menor Pra maior O acorde que vai mudar mais Quando estamos tocando Principalmente corinho Ou hinos da harpa Vai ser o quinto grau No campo harmônico Menor Certo? Primeiro Segundo Terceiro Quarto Quinto Certo? Então essa coluna aqui Provavelmente Quando você estiver tocando Ou um corinho Ou o hino da harpa Ela vai ser uma nota maior Certo? Um exemplo aqui No campo harmônico De Lá menor Eu navegarei Lá menor No oceano do espírito Sol maior E a linha durarei Ré menor Fá Ao Deus do meu amor A gente viu aqui Que no campo harmônico É Mi menor Mas o louvor pediu Uma nota maior O Mi maior Certo? Amor Com a nota menor E eu navegarei No oceano do espírito E a linha durarei Ao Deus do meu amor Você vê que fica um pouquinho fora Então galera Sempre que cair O quinto grau Essa coluna aqui Tente a nota maior Certo? Em corinhos Ou no hino da harpa Da harpa cristã Certo? Outro exemplo aqui Ouvirei Ouvirei Jesus Chama Sol Aqui no hino Eu pedi um sol Maior Certo? Sol maior E aqui no campo harmônico Temos um sol menor Como está aqui No quinto grau Nessa coluna aqui A gente já sabe Que provavelmente Vai ser uma nota maior Então a gente Altera Do menor Para maior Certo? Então é isso galera Isso acontece bastante Mais em corinhos E no hino da harpa Certo? Agora também vai ter exemplos De que vai permanecer Essa nota menor Certo? Vamos seguir o campo harmônico Do jeito que ele está aqui Um exemplo É o louvor Que a gente tocou No início do vídeo Certo? Restitui A gente Vamos tirar ele Em si menor Certo? Os planos Que foram Embora Sol O sonho Que se perdeu Si menor O que era festa E agora Sol É o tudo Que já morreu Mi menor Não podes pensar Que este é o teu fim Fá sustenido menor Certo? Então a gente vê aqui Que não precisa alterar Para maior Então vai depender Do louvor Galera Mas geralmente A gente vai alterar mais Quando é Corinho Ou o hino da harpa Certo? Fica essa dica aí galera Então galera Esse é o vídeo de hoje Certo? Eu vou deixar aqui A tabela completa Para que vocês Venham tirar suas dúvidas O ideal É que vocês Montem a tabela Certo? Venham preencher os espaços Para que vocês Venham Memorizar com mais facilidade O campo harmônico Certo? Isso vai ajudar A memorizar O campo harmônico E qualquer dúvida Galera Deixe aí nos comentários Certo? Deixe aí nos comentários Também Se eu devo continuar Com esses tipos de aula Ou se a gente fica Só com as introduções Membro do louvor Certo? E se gostou Galera Se realmente Esse vídeo ajudou Peço a vocês Que deixe o seu like Para ajudar A divulgar Esse vídeo Galera Pois Tem muita gente Que está aprendendo Que ainda não conhece O campo harmônico maior Certo? E com esse campo harmônico Fica bem fácil De você Tirar a música De ouvido Certo? Fica fácil assim Dependendo do seu esforço Né? Da sua vontade Então é isso galera Espero que o vídeo ajude E Valeu!